O prazo para eleitores brasileiros solicitarem o voto em trânsito nas eleições gerais de 2022 já começou. O voto em trânsito é uma transferência de domicílio eleitoral temporária. O serviço é disponibilizado aos votantes que não estarão em seu domicílio eleitoral nas datas do primeiro turno, dia 2 de outubro, e o eventual segundo turno, no dia 30 de outubro. O período para esse pedido vai até o dia 18 de agosto. O prazo é estendido até o dia 26 de agosto apenas para os mesários e convocados para o apoio logístico nas eleições. Para a habilitação do voto em trânsito, o eleitor deve ir até qualquer cartório eleitoral, de forma presencial, e apresentar documento oficial com foto e já indicar o local em que pretende votar. Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva no nosso canal no YouTube. É o Portal Real Time 1.